Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vlog com vocês, gente, de um jogo de passadeira, como vocês podem ver aí. Jogo de passadeira Camila com a base de lacinho. Pessoal, eu já adiantei essas bases aqui e mais um monte, né, que eu quero agora estar trazendo jogos de passadeira para vocês, tá bom? É que eu estou precisando para a minha pronta entrega. E olha, gente, peguei aqui, depois no final do vídeo eu trago a corzinha que eu utilizei, tá bom? Esse daqui é um mesclado da Predileto e esse aqui é o Folha 93, 92 e eu usei aqui o Chocolate Fio 6. Aí eu vou estar usando o Rosa Chá Fio 6 e o Bordô, esse aqui, gente, é o Bordô? É, cor 09 Bordô e o Rosa Chá é a cor 101, tá bom? Eu vou estar lá confeccionando esse lindo jogo, eu espero que vocês gostem, espero estar inspirando vocês. E volto aqui mostrando como que ficou e passando valores para vocês que eu vou estar vendendo. Esse jogo de passadeira que é mega econômico e muito fácil de fazer. Lembrando que eu vou deixar os passo a passo aí na descrição do vídeo para vocês confeccionar também. Olha, pessoal, voltei aqui já com o meu jogo finalizado, gente, que ficou mega maravilhoso, gente. Eu nem eu estou acreditando, né, como que ficou muito bonito, viu? E olha, tenho certeza que vai estar inspirando vocês aí, gente, principalmente a economia desse jogo, né, que é menos de um quilo. E, pessoal, é um tamanho excelente, né? Olha, vou dizer para vocês certinho agora os materiais que eu utilizei são dos barbantes prediletos, tá, pessoal? Que eu uso e recomendo para vocês. Gente, nesse mês de fevereiro, vai continuar os mesmos valores da promoção de janeiro, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo os kits que tem, tá bom? Para vocês estarem comprando. E na foto de cada kit tem o número de WhatsApp dos barbantes prediletos, tá? Calu usa e recomenda para vocês. Eles enviam para todo o Brasil. Pessoal, e prestem bem atenção nos horários de atendimento, tá bom? Que também fica aí na foto, na hora que eu, no final do vídeo, é os horários de atendimento, tá? E tenha paciência, gente, né? Que eles atendem, sim, demoram o mínimo, assim, de um dia para o outro, tá? Porque não tem atendimento à noite, igual era comigo, tá, pessoal? Eu poderia estar atendendo, mas a fábrica não, né? Eles vão embora, fecha e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, se vocês forem lá na fábrica, não esquece de dizer que viu aqui no canal. Eu usei aqui o bordô, gente, que é a cor 09, tá bom? Fio 6. Esse aqui é o rosa chá, a cor 101, tá? Fio 6. E o chocolate 27, ó, me sobrou bastante, gente, de 2 kg, né? Que eu sempre estou dizendo para vocês, né? Se vocês tiverem dinheirinho, comprem as cores neutras que o mais combina, né? Para estar usando, né? Que aí a gente compra dos cones em pequeno, tá, pessoal? Esse daqui, ó, é do cone de 800 gramas, né? Um vídeo antes desse foi o vídeo de comprinhas que vocês viram, né? Que era da rifa, né? E também alguns que eu comprei, né, pessoal? É. E aí, gente, ó, eu estou gostando bastante de comprar dos 800, que é bem baratinho. E aí eu tenho bastante variedade de cores e vocês sabem que o meu espaço aqui é pequeno. Tá dando para mim guardar mais, né? É, pessoal. Então, eu vou deixar o contato da fábrica aí. Vocês não esquecem de dizer que viu aqui no canal Crochê da Lu para estar ajudando a parceria. O multicolo que eu utilizei é o 243, tá? O lote 50. O tex dele, pessoal, que muita gente me pergunta dos multicolos da Marrocos, ele é 147,5, tá o tex. E usei um folha, né, 93, 92. Tá bom, gente? E agora também, né, gente, a parceira aqui do canal. Olha que lindo que ficou nesse jogo. É a minha etiqueta rosa gold. Olha aqui, gente, que coisa linda, né? Vamos dizer, um rosê, né, nesse trabalho, como que ficou bonito. E vou deixar o contato aí da JA Etiquetas, tá, pessoal? É, tem muitas variedades de etiquetas lá para vocês. Entra em contato, pede o catálogo, né, para vocês verem os modelos, as cores. Tá bom, pessoal? Uma mais linda que a outra. Aí, se vocês quiserem ver bem mesmo, vai lá no Instagram. No Instagram deles, eles postam bastante trabalho que vocês podem estar se inspirando. Tá, lá tem cheirinhos, cartões de visita, tem tags, adesivo. Tem muitas variedades para vocês, pessoal. E bem baratinho que cabe no nosso bolso, tá? É, porque hoje em dia as coisas estão tudo caras, né? Mas graças a Deus, na JA Etiquetas, a gente está conseguindo pagar um valor super bom. Tá bom, pessoal? E na JA Etiquetas, se vocês for lá através da Lu, não esquece de dizer também que foi através da Lu para estar ajudando. Tá bom, pessoal? E muito obrigada aí, vocês que já compram, já diz que viu aqui no canal. Eu agradeço de coração, tá, pessoal? Que Deus abençoe vocês e multiplica as vendas de vocês aí, né? Para vocês estarem comprando a etiquetinha, tá, gente? Essa daqui é feita à mão, mas eu indico para colocar o telefone de vocês já para estar divulgando. Eu sempre estou entrando cliente em contato comigo, falando que viu através da etiqueta, tá? Gente, fiz aqui o jogo Camila com a base de lacinho, com o bico Margareth, tá bom? Porque sim, esse modelo é dois em um. Então, vocês podem estar fazendo também na videoaula. Eu explico certinho como fazer o bico sofrido, tá bom, pessoal? E vamos pesar o nosso joguinho aqui. Esse daqui é o primeiro tapetinho, gente. Que eu... Ó, mas vamos ver o que sobrou desse rosa chá? Que vocês vão ver, né? Para a minha hashtag, que vocês viram que eu estou participando. Lá do ateliê Luar dos Crochês, né? Lacrando com a sobra. Pessoal, eu queria pedir desculpa. Eu acabei... Eu sem óculos, né? Acabei falando errado no vídeo. Mas é lacrando com as sobras 2024. E aí, ó, 202, mas tem que tirar 40 do cone. Esse bordô, ó, gente, está fazendo milagre. 408. E esse chocolate aqui, que tinha bastante, ó. 1,69kg. Isso aqui eu vou estar usando, gente. Vocês vão ver. Para fazer base. Eu usei também naquele jogo amarelo, tá? Antes de acabar esse, eu usei aquele parzinho amarelo. Que, por sinal, já vendeu. Ó, gente, o primeiro tapetinho. Primeiro tapetinho, 250... Gente, 253 gramas, hein? Olha para vocês verem. E o segundo tapete. 247 gramas. E a nossa passadeira, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Meu Deus. 436 gramas, gente. E o nosso joguinho. Olha lá, gente. Menos de 1kg. Um jogo desse. Vocês estão vendo isso, pessoal? Olhem bem. Menos de 1kg, gente. É muito maravilhoso. Deixa o joinha aí para a Lupa estar ajudando. Para vocês que não é inscrito. Eu convido vocês a se inscrever, tá bom, pessoal? Tem bastante conteúdo aí para vocês. Passo a passo, gente. É mais de final de semana. Tá para quem gosta aí. Sábado e domingo. Está sempre saindo uma aulinha aí para vocês, tá? Eu peço desculpa, gente. Estou meio atrasada aí. Mas é devido à correria, tá bom? Mas pode ter certeza que pelo menos no domingo sai um passo a passo. Mas agora vai sair um modelo novo aí para vocês. Fiquem ligadinhos, tá bom? E eu espero de coração que vocês gostem e que façam muito, né, gente? Porque assim, os modelos que eu lanço para vocês são modelos fáceis e econômicos que vocês também, iniciantes que me acompanham, podem se fazer. Tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir aqui essas lindezas para vocês verem. Deixa o joinha aí enquanto eu vou abrir aqui. Vamos começar aqui, gente, pelo tapetinho que é lindo, maravilhoso. Olha que assentamento maravilhoso. Eu amo esse tapete Camilo, gente. Eu amei fazer ele. Ele é tão rapidinho de fazer que vocês nem acreditam, tá? Ó, logo vai vir uma mega produção para vocês. Deixa eu ver aí se vai estar pegando aí para vocês, ó. Agora tá, né, gente? Certinho aí. Tá bom? Deixa eu tirar esse daqui. Ó, dá até para vocês tirarem um print já, tá? Já tira um print aí, meninado bonito. Que coisa mais linda, né, gente? Que coisa maravilhosa. Tapete Camilo. Nós temos aulas aí no canal. Gente, tá igualzinho o passo a passo. A única diferença que não vai mudar nada, tá bom, pessoal? É, eu aumentei um lacinho aqui, tá? Não é que eu aumentei. É que essas bases eu fiz, acabei me enganando. Não era para ser jogos modelos econômicos. E aí, gente, eu aumentei o tapete. Então, automaticamente, eu já fiz a passadeira um pouquinho maior. Ah, Lu, com quanto ficou o teu tapete? A gente vai viajar, gente, ó. Vou deixar o passo a passo para vocês da base de lacinho, que está igualzinho aqui, tá bom? Seis lacinhos. E aqui, gente, lá no passo a passo do tapete Camilo, está com cinco, tá? Mas não tem problema algum. Fora isso, gente, não mudei mais nada, tá? Fiz com nove carreiras antes da carreira fechada. E, ó, quanto nosso tapetinho ficou? Ó, setenta e um de comprimento, tá, pessoal? Olha lá, de barra do picô aqui, ó. E para a barra do picô, vão pôr setenta de comprimento por quarenta e sete de largura. Tá vendo, pessoal? Então, ó, um tapete de setenta de comprimento por quarenta e sete, gente. Meu Deus do céu, né? Pesando duzentas e cinquenta e poucas gramas, gente. É muita economia, né, gente? Ó, vocês me perdem o cachorro aí, gente. No final de semana e eu deixei para estar gravando o vlog hoje mesmo. Amanhã é dia de faxina, né, gente? Falar com o EPC. Então, pessoal, ó, esse tapete é muito econômico. Duzentas e poucas gramas. Duzentas e cinquenta e três, né? O que pesou mais. E setenta de comprimento, gente. Olha que jogo maravilhoso. Agora, pessoal, uma informação importante. E eu vou deixar o canal dela aí, tá bom? É a Cida Crochê, tá bom? Então, essas inspirações de cores aqui, pessoal, foi da Cida Crochê. Porque eu vi, gente, no Instagram dela, tá? Uma combinação bem igual essa, tá? Eu não sei se ela usou totalmente o chocolate, mas o chocolate em outras marcas é o beige, tá, pessoal? Então, eu descobri há pouco tempo. E o que que acontece? Eu vi essa tipo, essas combinações, né? Ela pode ter usado o beige, mas eu usei o chocolate, três carreiras. Uma no bordô, quatro no rosa chá. Fiz a carreira fechada e mais três do bico no bordô. E o picôzinho no rosa chá. Gente, ela fez outro modelo. Me inspirei a combinação dela, tá? Olha que lindeza. Então, eu vou deixar o canal dela aqui. Eu descobri há pouco tempo, gente, que ela tem canal aqui no YouTube. Então, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição. E vou campear lá no canal dela se tem o vlog dessas combinações de cores. Se não tiver, pessoal, eu vou deixar o canal dela aqui. Vocês seguem ela. Acompanhe ela lá, tá? Vocês que não for inscrito. Se inscreve lá no canal dela, tá, gente? Ela traz muitas combinações lindas. Que vai vir até um outro tapete, que eu também te inspirei nela, né? Eu acho que o vlog vai pra vocês... Acho que é quinta-feira de um par de tapetes, gente. Que eu também me inspirei nela, que ficou super lindo. Maravilhoso, tá bom, gente? Ó, então, gente, ó, ficou com nove carreta. Eu vou deixar o passo a passo do tapete Camila aí. E não tem diferença, tá, pessoal? E é dois, igualzinho, gente. Então, não tem diferença nenhuma, ó. Olha que lindeza, gente. Agora, pessoal, eu vou tentar colocar a passadeira aqui e dizer o valor pra vocês que eu vou estar vendendo. E olha, pessoal, a perfeição dessa passadeira, né, gente? Olha que coisa linda que ficou, né? Passadeira Camila. Gente, ela, sim, tá igualzinho o passo a passo, tá? Não aumentei, nem diminuí, tá bom? Fiz aqui a minha passadeira com dezesseis lacinhos, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó. E quanto comprimento ficou a tua passadeira, Lu? Ficou com um metro e doze, pessoal, por cinquenta e três de largura, tá? Eu meço, gente, pra baixo do picôzinho aqui, tá? Porque aí tem aquele probleminha da cliente lavar, né? Encolher um pouco a peça. E, Lu, e como que é a dica que você dá pra mim aumentar? Gente, no meu ponto, esse lacinho, ele mede cinco centímetros, ó. Do primeiro aqui dos três até o primeiro aqui dos outros três aqui do leque. Então, pessoal, se ficou com um metro e doze, aumenta mais dois lacinhos, que vai dar um metro e vinte e quatro, mais ou menos, tá? Um metro e vinte, tá? Isso, pessoal, com onze carreiras antes da carreira fechada, tá bom, pessoal? E também na minha tensão de ponto. Às vezes, no ponto de vocês, pessoal, pode não dar o que eu tô dizendo, né? A tua passadeira pode ficar menor se o teu ponto for menor que o meu. Ó, gente, o meu pontinho, ele é de médio pra pequeno, tá? De ponto normal pra pequeno. Só que eu utilizo a agulha três setenta e cinco, que me ajuda muito na minha confecção, né? Então, o que eu digo pra vocês? Então, no meu ponto aqui, aumentando dois lacinhos, com dezoito lacinhos, já dá um metro e vinte. É um tamanho padrão muito bom, né, gente? É. Logo, vai sair um outro passo a passo por seis, com essa base de lacinho, que vai ser maior, tá, gente? Porque aí, vai lá pros seus um metro e vinte e cinco, né? Quase um metro e trinta, pra gente tá vendendo um preço legal, tá, pessoal? Então, eu fiz aqui nessa passadeira cinco carreiras no chocolate, tá bom, pessoal? Uma aqui no bordô, mais cinco aqui no rosa chá. A carreira fechada e mais três do bico no bordô. E o picôzinho no rosa chá, tá, pessoal? Olha que lindeza que ficou esse jogo. Não esqueci da etiqueta, gente. Ó, como que combinou, não falei pra vocês? Ó, que lindo, né? Esse aqui, eu certeza que vai ser pra revento, tá, gente? Agora, eu já vou ajeitar aqui, pra vocês tirarem aquele print, né? E poder tá pegando encomenda. Que dessa vez, não precisa nem colocar emoji, né, pessoal? Na capinha. Por quê, Lu? Porque eu esqueci de pegar a plaquinha aqui, pra divulgar pra vocês, ó. Quer tirar um print, gente? Tira um print, ó, que lindeza que ficou. Esse jogo de passadeira, né, pessoal? E o valor, Lu, que você vai tá vendendo? Eu vou tá vendendo esse jogo, gente, no valor de R$139,99. Tá R$140,00, tá bom, pessoal? Esse é o meu valor. Se você vende mais caro, amém. Que Deus te abençoe. Mas, é, respeita o meu valor, tá bom? Porque ninguém sabe da minha necessidade. Ninguém sabe o valor que eu pago nos barbantes. E vocês têm que ver o valor, tá bom, gente? E a gente, ó, não esquece de deixar o joinha, tá? E se você chegou até o final, deixa um coração aí pra Lu vermelho, tá bom? Ou o coração que tiver. Tá? E que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muito, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Gente, não esquece de seguir a Cida Crochê, tá bom? Que eu me inspirei essas cores desse jogo de passadeira, tá bom? Beijão. Pessoal, e esse aqui, gente, é mais um, né? Que eu queria também dizer pra vocês, pra vocês não esquecerem, ó. Que eu fiz aqui, ó, antes com a cor do bico. E ó, que lindo que fica. Ó o destaque que dá na peça, né, gente? A gente usar o detalhe aqui, ó, antes e depois terminar aqui no bico. Eu vou trazer vários assim pra vocês. Vocês vão ver que é lindo, dá um charme na peça, ó. Parece que é um detalhe a mais, né mesmo? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Me segue no Instagram, na minha página no Facebook. E até amanhã, se Deus quiser. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.